Desfaço o nosso amor Sofri demais E reto paz No meu viver A vida me ensinou Não insisti Nunca fingi Conforme o seu querer Difícil explicar Entender o que aconteceu Com toda inveja E ciúme A gente se excedeu O elo que se rompeu Fez nosso céu Com o ar O sol desapareceu E o nosso amor Foi afinar Foi loucura A gente se perder Que tristeza O nosso amor Morrer Que pena Já não dá mais Pra voltar Que pena Pelo nosso amor Ofenda 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 Foi loucura A gente se perder Que tristeza O nosso amor Morrer Que pena Já não dá mais Pra voltar Que pena Ver o nosso amor Despaço 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 Nosso amor Sofri demais Querendo paz Querendo paz O que eu viveu A vida me assinou Não insistir Não insistir Nunca fingir O falso O falso O falso O que eu viveu 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 Fez nosso céu Vamos ao desaparecer E o nosso amor é o final, final, por a gente se perder, que tristeza o nosso amor morrer, que pena já não dá mais pra voltar, que pena pelo nosso amor, final, 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 por a gente se perder. Que pena já não dá mais pra voltar, que pena já não dá mais pra voltar, que pena pelo nosso amor, final, 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 final O ano que se rompeu Fez mãos do céu voar O sol desapareceu E o nosso amor voar Voar, voar Quando a gente se vê bem Eu não quero mais jurar E esquece o nosso amor Pra continuar E perda de amor Que pena Vira o nosso amor Que pena Que pena Já não dá mais pra voltar Que pena Vira o nosso amor Que pena